Cadê? Tá se mexendo já. Ah, é o Golden. Oi. Oi, corta o Fred. A gente já vai sobreviver e abre se eu tá no cara. É, não vai pegar coelho, vai? Oi. Gente. Gente. Oi, tu morreu, o Kizu não morreu, o casco. Morreu, meu Deus. Duramos 17 segundos, gente. Esse foi o nosso limite. O que tem que fazer aqui, velho? Nem fazendo, meu. Nem fazendo.